Junto com os pais, o Tales recebeu a carteirinha de passe municipal. Ele é usuário do Centro Especializado de Reabilitação, o CER2 de Bragança. E pra mim a importância grande de receber essa carteirinha é enorme, porque ainda nós vivemos numa sociedade de muito preconceito. E as crianças hoje em dia, elas têm que ter voz na sociedade e agradecer a verdade à gestão da prefeitura, junto com o nosso prefeito, vice-prefeito. A carteira é emitida pelo Centro Especializado, iniciativa de inclusão social que permite acesso gratuito ao transporte em área municipal. Também é feito um cadastro aqui conosco. Aí no momento do cadastro, o usuário recebe um passo provisório. Esse centro de reabilitação que integra a rede municipal de saúde é especializado em deficiências físicas e auditivas. No dia a dia, desempenha um papel importante. A Cleice coordena o centro que, nesse início de maio, realizou a entrega das carteiras e também de cadeiras de rodas. Momento importante para a gestão municipal, que mantém em atividade esse serviço público. Foram entregues 30 cadeiras de roda. E nesse decorrer do tempo já foi feito um novo pedido e nós vamos fazer uma entrega numa data a decidir, tá? Mas assim, o usuário, ele pode estar nos procurando, a família, né? Procurando o centro de reabilitação. Iniciativa que tem como propósito sempre alcançar os que mais precisam. Que bom! Olha só esse presente para a nossa população, para o nosso município. Então, nós somos um centro de reabilitação tipo 2. Estamos caminhando, já estamos ansiosos recebendo, né? Para receber o nosso prédio próprio. E lá nós já vamos ser um ser tipo 3, né? O que é um ser tipo 2? Hoje nós atendemos a deficiência física e auditiva e aí a gente vai estar caminhando para atender a intelectual. E aí